A carne de boi está mais cara, o preço praticamente dobrou nos últimos quatro anos. É o que revelou uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Isso quer dizer que o torcedor brasileiro terá de driblar os preços se decidir reunir os amigos para fazer churrasco em dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo em novembro, já que ela é um dos fatores que pode contribuir para a alta do produto. Esse economista explica que existem vários fatores que contribuem para o aumento de preço da carne de boi. E a Copa do Mundo em novembro deste ano pode ser uma das explicações. A Copa do Mundo, que é mais um motivo de festa, de fazer um churrasquinho, enfim, uma comemoração, vai ter mais procura ainda pela carne e provavelmente os preços vão subir. O levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas revelou que houve uma alta de mais de 90% no valor do produto entre os anos de 2018 e 2022. Mas tem consumidor que antes de levar a carne faz pesquisa de preço. O seu Mauri é um deles. Sempre faço. Sempre que eu venho lá às lojas eu faço a pesquisa. Tem que pesquisar porque senão não dá. Não está cabendo no prato hoje do jeito que está. De acordo com o gerente do estabelecimento, o preço segue estável. O que a empresa tem feito é colocar algumas ofertas de carnes intermediárias, carnes de segunda, que às vezes o consumidor utiliza ela para churrasco também, até para poder continuar incentivando o consumidor a estar levando esse churrasco. Uma vez que os cortes principais, que geralmente é alcatra, o contra-filé, a picanha, tiveram uma alta considerável e o preço também se manteve estável. Mas para muitos consumidores, com o preço salgado, fazer substituição pode ser uma boa. Por que a preferência pela carne de pôr? Está mais barato, né? De pôr de boi está muito caro, não está dando nada. A Copa do Mundo deste ano vai ser realizada entre os meses de novembro e dezembro. E como é comum do brasileiro, fazer churrasco para acompanhar as competições. Mas este ano, o preço da carne está nas alturas. E para tentar driblar esta situação, os consumidores vão precisar fazer muita pesquisa. Porque de acordo com o especialista, não há nenhuma perspectiva de redução no preço até dezembro. A orientação do economista é que os consumidores façam a pesquisa antes de comprar o produto. Vários supermercados fazem ofertas semanais ou ofertas diárias, em que, às vezes, naquele momento, uma carne específica está em promoção, está com preço mais em conta. Então é interessante você planejar para comprar somente nesses momentos em específico. Ou então, comprar em atacado. Comprar em grandes quantidades costuma valer a pena. Então é importante procurar essas alternativas. E não comprar na hora que você estiver precisando, que você vai acabar pagando mais caro.